Fala galera, tudo certo? Eu, Alexandro Ferzi da Agricultura no Comando. Eu vim falar um pouquinho hoje pra vocês que é uma cultura do inverno, o pessoal já usa há muito tempo, mas pra nossa região tá voltando devagarinho. Quero mostrar pra vocês o que é essa cultura. Então pessoal, aqui o pessoal tá usando novamente o nabo forrageiro, certo? Ele serve, esse aqui ele não desceu muito por causa que aqui deu muitos dias de sol, né? Ele não conseguiu descer muito, mas é um sistema aí que tá sendo usado aqui novamente, certo? Pra cobertura de solo, juntamente com o mix que eles chamam, né? Com a aveia junto, né? Então ela fica, o nabo ele ajuda também um pouco na descompactação do solo, né? E a aveia por cima aqui, como você pode ver, uma palhada show de bola, né? Então pessoal, muita gente deve conhecer, né? Mas muita gente também não deve conhecer o nabo forrageiro usado pra cobertura de inverno. Beleza pessoal? Não deixe de seguir a Agricultura no Comando. Aquele abraço!